Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e você que tá ligado aqui no canal viu que eu postei recentemente o vídeo de resultado da luta do Glover Teixeira contra o Anthony Smith, uma luta muito boa, enfim, eu falei bastante sobre essa luta já no vídeo de resultados, não vou falar de novo sobre ela aqui, mas basicamente eu vou falar sobre o pós-luta, o que o Glover Teixeira falou sobre essa luta, lembrando que foi um massacre do Glover, então o que o Glover falou, se o juiz devia parar ou não, o Anthony Smith também acabou comentando sobre isso e o próprio Donald White também falou sobre isso, pra vocês verem como realmente foi uma luta onde o Glover no primeiro round tomou um sufoco, mas depois virou e amassou, passou o carro, machucou muito o Anthony Smith e por isso que deu toda essa repercussão, então vamos começar aqui primeiro pelo lado vencedor da luta pelo brasileiro Glover Teixeira, ele disse o seguinte sobre o árbitro, sobre a luta, o árbitro na verdade gritou com ele, movimenta lutador, e ele movimentava, ele tentava defender, não tentava levantar, mas fazia alguma coisa, no quarto round eu senti que ele não queria ficar mais ali, senti que ia acabar com essa luta no quinto round, que ele estava muito machucado, ele chamou o juiz no quarto round para entregar um negócio ali, achei que ele estava pedindo para parar, fiquei sem entender, o juiz estava perto dele, ele disse, pegue o meu dente, aí eu disse, desculpa Anthony, mas é parte do jogo, e ele disse o mesmo, teve um momento que eu estava tentando finalizar, e ele disse, meu jogo de chão não é tão ruim, e uma hora os treinadores dele estavam dizendo, seu jab está acertando 100%, e eu respondi, 100% não cara, talvez 50%, e pra fechar nas declarações do Glover, ele acabou falando sobre o possível próximo adversário, e ele disse o seguinte, qualquer um cara, eu mencionei Blachowicz porque gosto do estilo dele, é trocador, é meu tipo de luta, mas enfrento qualquer um na divisão. Bom, então essas foram as declarações do Glover, do lado vencedor da luta, agora vamos ver aqui as declarações do Anthony Smith, que foi o nome que foi derrotado, o nome que sofreu, que foi machucado, que foi massacrado, que foi atropelado, enfim, o que você quiser de palavra aí, né, mas enfim, ele disse o seguinte, Bom, então essa foi a declaração do Anthony Smith, que faz jus ao apelido de coração de leão, né, realmente o cara foi massacrado, estava morto, no gás, não ia conseguir fazer mais nada, ele já sabia que estava derrotado, que a luta tinha 5 rounds, e mesmo assim o cara não desistiu, e quando o juiz falava pra se defender, se não ia paralisar, muitos lutadores ficariam ali imóveis, né, justamente pro juiz parar, pra ele parar de apanhar, mas o Anthony Smith não, ele gastava o restinho do gás que tinha, só pro juiz não paralisar a luta, e ele continuava apanhando, então assim, o cara realmente tem um coração de leão, né, mas é aquela coisa, às vezes isso foge um pouco ali da inteligência, né, porque isso começa a virar simplesmente uma punição pro corpo dele, que pode fazer com que ele não venha a lutar de forma tão rápida, então é aquela coisa, é legal você ter garra, é legal você dar o sangue e ficar ali até o final, mas a partir do momento que você sente que você já não tem mais gás nenhum, que você não vai conseguir fazer nada, que você vai passar mais 2 ou 3 rounds simplesmente sendo punido, é complicado, né, é uma decisão difícil, o lutador dificilmente vai escolher desistir, por isso que eu acho importante o papel do corner, por isso que eu acho importante o papel do árbitro, porque se deixar na mão do lutador, ele não vai simplesmente pensar, bom, tô cansado, não vou conseguir vencer, não quero mais apanhar, desisto, raramente o lutador vai fazer isso, o máximo que ele pode fazer é ficar imóvel quando o cara tá batendo nele pro juiz parar, né, mas o cara simplesmente bater ali e desistir, acontece, né, eu já vi o Shogun fazendo isso contra o John Jones, já teve outras lutas que a gente viu o cara batendo ali quando realmente tava apanhando demais e desistindo da luta, a própria Ioana bateu contra a Rosna Mayunas, por exemplo, só que geralmente os dois casos, né, que eu citei aqui, bateram na hora que o juiz interviu, né, então não foi nem pela batida deles, mas eles desistiram, então o Anthony Smith é um cara que já deu pra ver que não vai fazer isso, então o cara pode morrer ali dentro que ele não vai desistir, então se o corner não ficar esperto pra salvar ali o cara, né, pra justamente prevenir que ele se machuque demais, ou o próprio árbitro, vai acontecer esse tipo de coisa, porque o Anthony Smith é o cara que não vai desistir. Enfim, o corner dele também deu uma declaração, né, e ele disse o seguinte, Anthony é um veterano nesse esporte e ainda estava na luta, já vimos muitos atletas que estavam perdendo conseguirem reviravoltas inesperadas e vencerem. Dou os parabéns a Glover Teixeira e, como treinador, assumo toda a responsabilidade pela derrota do Anthony. Bom, até aí eu gostei de parte da declaração e não gostei de outra parte. A parte que eu gostei foi ele reconhecer a responsabilidade que ele tem pela derrota do Anthony Smith. O corner tem sim responsabilidade, ele faz parte da equipe, então o corner tem responsabilidade, o lutador que perdeu também tem responsabilidade pela derrota, então é uma equipe, todo mundo é responsável pela derrota, né. Então eu não gosto quando separa, né, a culpa é do corner ou a culpa é do lutador. Não, a culpa é de vocês, é uma equipe, todo mundo entrou junto ali, o resultado é culpa de todo mundo, caso seja uma derrota e é mérito de todo mundo se for uma vitória. Então, essa parte da declaração eu concordo com ele. Agora, essa primeira parte onde ele fala, ah, ele é um veterano do esporte, ele ainda estava na luta, muitos atletas viram luta e tal, beleza, eu concordo, muitos caras viram lutas que a gente nunca imagina que o cara vai virar. Só que isso tem que ter um limite, né, do jeito que estava ali, a partir do segundo round, né, o terceiro, o quarto e até a metade do quinto ali, estava nítido, que não tinha virada, não tinha como se ter fé em nenhum tipo de virada ali. Afinal de contas, o Anthony Smith já se fechava só do Glover chegar perto, ele já estava totalmente acuado. Então, eu entendo que às vezes o cara pode sim virar luta, mas três rounds seguidos com 10 a 8, tá na cara que o cara não vai conseguir virar, meu, desiste. Então, é assim, eu acho que aí ele fugiu muito do que deveria. É aquela coisa também, se o cara para, se o corner para, joga a toalha, o Anthony Smith vai ficar bravo com ele, porque isso também acontece. Então, o cara também fica naquela situação. Enfim, eu não tô dizendo aqui que é fácil o papel do corner, só que eu fico pensando também no lado do lutador, né, eu não acho legal o cara se machucar desse jeito. Enfim, fica aí a pergunta para vocês, o que vocês fariam no lugar do corner do Anthony Smith? Deixaria a luta continuar como ele deixou, né, o pau quebrar ali e o Anthony Smith se lascar inteiro? Ou vocês jogariam a toalha? Enfim, o que vocês decidiriam? É uma questão bem difícil, eu não sei o que eu faria. Eu acho que eu jogaria a toalha, sinceramente, porque eu me preocupo mais com a saúde do cara, mas não é uma decisão fácil. Enfim, vamos agora para as palavras do Dana White, ele também falou sobre essa luta, ele disse o seguinte, Glover foi muito bem, acho que ele está na melhor forma que eu já vi, ele não desacelerou o ritmo em nenhum momento durante os cinco rounds, mas fiquei impressionado por Smith ter voltado para o quinto round. Achei que o seu corner deveria ter parado a luta, não sou o médico, mas duvido que ele não tenha fraturado o osso orbital, realmente ele fraturou, né. A cada golpe no local, ele se encolhia, eu tenho monitores de TV à minha frente, eu disse ao meu pessoal, Teixeira está acertando a cara dele e ele chamou o árbitro, lhe deu alguma coisa e o árbitro guardou no bolso. Que p*** é essa? Ele deu seus dentes ao árbitro e ele os guardou no bolso, foi uma loucura. Quando ele voltou para o corner, ele disse que seus dentes estavam caindo, por isso não achei que ele voltaria para o quinto round. Eu acho que o seu corner tinha que ter parado a luta, não achei que eles o deixariam voltar para o quinto round, mas isso é entre ele e sua equipe. O árbitro também poderia ter parado a luta no quarto round. Olhando de fora, foi difícil de assistir. Daniel Cormier estava se contorcendo. Lembrando que o Daniel Cormier faz os comentários ali, né, do lado do octógono, na transmissão de fora e etc. Então, segundo o Dan White, o Daniel Cormier também estava se contorcendo ali, estava impressionado com a luta, né, realmente com o massacre que o Glover estava fazendo em cima ali do Anthony Smith. Então, eu concordo basicamente com tudo aí que o Dan White falou. Eu acho, sim, que o corner poderia ter parado, principalmente depois que os dentes do Anthony Smith estavam caindo, que ele falou que estava perdendo os dentes ali e tal. Então, eu acho que podia ter parado naquele momento. Eu concordo também com o que ele disse, que o árbitro também poderia ter parado a luta. E concordo também que foi difícil de assistir. Até o terceiro round ali, estava tolerável, né, só que chegou num momento ali que o árbitro poderia ter parado. E o Anthony Smith meio que tentou se mexer e o árbitro não parou. A partir dali, ficou difícil realmente de assistir. Porque a gente viu um cara totalmente acuado, não conseguia nem se defender direito, não conseguia muito menos bater de volta. E o Glover por cima, às vezes na montada, enchendo o cara de porrada. Então, virou aquela situação que perde até a emoção em si da luta. Porque a gente está vendo só um lado batendo, massacrando o outro lado. Mais ou menos o que a Valentina Shevchenko fez com a Pedrita. Naquela luta também. Estava no começo ali, a Valentina por cima batendo e tal, estava ok. Só que chegou num momento ali que o Mari Amazaki deveria ter parado a luta. Ele não parou. Depois disso que ele não parou, foi uma surra assim, onde a Pedrita não fez mais nada. Então, já ficou desnecessário, sabe? É aquela luta onde você já começa a ficar com dó da pessoa que está apanhando. Que realmente não tem porquê continuar. Então, eu realmente acho que essas paralisações, quando é muito antes, é ruim também. Mas quando é depois, eu acho que é até pior. Porque quando é antes, você às vezes vai lá, faz uma revanche, não machucou o cara e tal. Agora, depois, você tem esses casos onde o cara é massacrado, o cara pode ficar seis meses, um ano sem lutar, o cara perde dente, o cara pode quebrar o nariz e precisar de cirurgia. Enfim, você pode simplesmente ferrar o ano do cara. Então, quando você para um pouco antes, eu acho que é um erro menos pior do que você deixar ser uma surra como foi essa. Aliás, o cara também teve a oportunidade de parar no terceiro round, de parar no quarto round, podia ter parado antes ali no quinto round. Então, realmente foi um vacilo, na minha opinião. Mas, enfim, essas foram as declarações dos três pontos envolvidos na luta. O lado que venceu, o lado que perdeu e o lado do presidente do evento. O que vocês acharam? Vocês acharam que o árbitro errou, que o corner errou, que o Anthony Smith poderia também ter se entregue ali para não continuar apanhando. Enfim, qual que é a opinião de vocês? Deixem aqui nos comentários. Não esqueçam de deixar o like antes disso aí também, que é bastante importante. E, claro, de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo, beleza? Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou. Tchau, 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 tchau.